Oferta Fiat! Novo Palio Fireflex 2008 com kit Celebration 3 por R$ 27,490. Ou entrada mais 72 de R$ 326. Aproveite e feliz Fiat! Você anda tão sumida! Quer falar com todo o Brasil pagando pouco? Ah, corta, assim fica difícil. O quê? Você não viu o comercial da Fiat? Esse que passou agora com cada carro lindo? Exatamente. Se o sujeito quiser falar com todo o Brasil pagando pouco, pô, compra um Fiat e vai pessoalmente, né? Isso.